Olá meus alunos tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa correção de tarefas. Eu espero que vocês estejam participando e estejam anotando tudo, que em breve nós nos veremos, tudo bem? Vamos começar? Hoje a gente vai falar da questão 17 que caiu no macro da UEA em 2019, tá bom? Em um recipiente termicamente isolado foram misturados no total de dois corpos A e B com água. Como água contida nos corpos A e B estavam permitidas a temperatura de 20 graus e 90 graus Celsius, respectivamente, sabendo que depois de atingir o equilíbrio térmico uma mistura estava a 40 graus Celsius e considerando que tenha havido troca de calor apenas entre essas duas massas de água por uma razão MA e MB, entre as massas de águas contidas nos corpos A e B é, eu peço desculpa aí que tá faltando letra, tá? Eu sei que vocês vão visualizar, mas relevem porque eu fiquei de madrugada aí editando e pra passar o vídeo pra vocês, tá bom? Peço desculpa, mas verifiquem no livro que tá tudo certinho. Vamos lá. Então, a gente tá falando aí de recipientes, dois corpos que estão aí, né? Colocados juntos e isolados. Vamos de novo pra nossa condição de equilíbrio. Eu tenho aí o corpo A junto com o corpo B. E aí, como eu tô falando de variação de temperatura, calor sensível. Então, vamos lá. A massa do A, calor específico, variação de temperatura, correto? Mais a massa do B, calor específico, vamos ver se as misturas são iguais? Sim, então calor específico mesmo. Calor específico, variação de temperatura de B. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, que a temperatura do A é 20 e do B, 90. E quando eles entram em equilíbrio, estão a uma, alcançam a temperatura de 40, né? Então, vamos lá. Então, a massa de A vezes calor específico, vezes aqui, que eu vou ter aí o início da água, era 20, alcançou o equilíbrio em 40. Então, 40 menos 20, mais a massa de B, vezes o calor específico, vezes a variação de B, ó. Atingiu, temperatura final 40, porque chegaram ao equilíbrio, né? Terão a mesma temperatura, mas o início dele era 90. Então, 40 menos 90 é igual a zero. Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte, vou ter 40 menos 20, 20 massa de A, vezes o calor específico. A gente vai já cancelar esse calor específico aqui. Vou logo jogar para o outro lado esse produto aqui todo, ó. Já posso ganhar tempo. 40 menos 90, menos 50. Então, vou jogar para o outro lado. 50 MB vezes C. Olha lá, como agora a gente vai eliminar o coeficiente. Ele quer a razão de MA sobre MB. Então, vamos lá. MA sobre MB, MA, vai ser igual a 50 dividido por 20, né? MA sobre MB, então a gente vai ter quanto aí? 5 dividido por 2, eu tenho aí 2,5. Tudo bem? Qualquer coisa, voltem o vídeo, assistam novamente e eu aguardo vocês na próxima questão. Tchau!